Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet Comparando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente E te mostra onde está mais barato Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Lucas Almeida e dessa vez vou mostrar para vocês 4 smartphones intermediários De R$ 1.400 até R$ 2.000 para você jogar Fortnite 4 opções diferentes de smartphones que vão rodar assim Tem outros smartphones mais básicos que ainda dá para você instalar e tudo mais Mas enfim, você não vai jogar tranquilamente em gasgos e sem nada Então eu testei todos esses smartphones, esse aqui é um Xiaomi Mi 9 Lite Todos os smartphones assim, eu vou comentar as especificações dele Eu escolhi 4 para ser um vídeo não tão demorado E assim, quem quer comprar um smartphone e não é só para jogar Fortnite? Eu sei, ou é? Comentem aí Mas enfim, a pessoa que vai comprar um smartphone falou Pô, eu quero um smartphone para mim jogar Fortnite, eu quero poder rodar esse jogo E claro, também tirar foto porque você vai comprar um smartphone só para isso Senão você vai lá e compra um console e você acaba ali no Fortnite Então, vou deixar o celular aqui de lado É aquela coisa, esses smartphones também são bons em vários aspectos Como bateria, câmera, tem uma boa tela, enfim E a aparência é vocês que vão decidir Eu vou comentar as especificações meio que por cima Mas depois você procura, tem vídeo de todos eles aqui no canal Algum review, algum teste, alguma coisa Para você aprofundar mais sobre esses smartphones Lembrando, vai ter link de todos aí na descrição E vamos lá para a lista Se você se interessar por algum, tem os índices aí na descrição Bora lá então E enfim, vamos lá ver qual vai ser o melhor para você aí que está pensando E você já tem uma base do que ele aguenta rodar ou não também O primeiro smartphone da lista é o Redmi Note 8 Pro Que está a partir de R$ 1.400 Ele já esteve mais barato ali na faixa de R$ 1.300 e pouquinho Então, vale a pena você pesquisar Eu vou deixar o link dele na Amazon Brasil Lá você consegue parcelar, às vezes sem juros Chega rapidinho e eles te dão uma garantia de AZ Então, é um dos lugares mais recomendados para você comprar um smartphone da Xiaomi O Redmi Note 8 Pro está equipado com o processador da MediaTek O Helio G90 Que é um processador meio que gamer Ele tem 6 GB de RAM e 64 GB de armazamento A minha versão Eu estou com a cor verde, que eu acho bem bonitão Mas tem branco, tem outras cores também para você escolher Assim, esse processador é realmente voltado para você jogar Ele é realmente uma das melhores opções custo-benefício aqui desse vídeo Além dele ter esse custo baixo Ele te oferece bastante coisa Ele tem ali um sistema de resfriamento também Então, para quem já vai jogar para o smartphone não esquentar tanto Ele tem o sistema de resfriamento Ele tem o otimizador de jogos Assim, não só ele, mas outros smartphones da Xiaomi também Tem o otimizador de jogos Então, você consegue gravar enquanto você joga Você consegue, enfim, ver a quantidade de FPS Otimizar o jogo para rodar melhor ainda no seu smartphone Ele tem uma tela grande de 6.53 polegadas Com resolução Full HD 4.500 mAh de bateria Que vai te garantir muita bateria para você jogar É uma das maiores baterias que a gente vai ter aqui também Enfim, você vai ter bastante horas para jogar tranquilamente E se você for usar ele como smartphone pessoal também Vai durar o dia todo tranquilamente Ele é um smartphone atualizado O que importa ali, meio que é MIUI Ele está bem atualizadinho Está com Android 9 Não recebeu 10 ainda, mas só uma versão Então, está de boa Provavelmente vai receber essa atualização também E as câmeras, são câmeras muito boas também Ele tem câmera de 64 MP a câmera principal Tem câmera ultra-wide Tem câmera macro Então, é um smartphone bom em todos os aspectos Eu estou meio que passando por cima as especificações Mas o que eu quero dizer é que Sim, ele vai rodar Fortnite de boa A maioria desses smartphones A primeira vez que eu abri o Fortnite Meio que ele deu um lagzinho ali Ele já abre meio que calculando mais ou menos o gráfico Nem todos vai ficar com o gráfico Nossa, 100% maravilha Mas assim, vai conseguir rodar de boa Talvez um lagzinho Uma quedinha de frame no começo Mas depois vai que uma beleza o Fortnite Claro, se você quiser rodar mesmo Sem problema, você vai comprar um smartphone top de linha E não vai ter dor de cabeça Mas estou dando opções de intermediários Que você vai conseguir rodar sem travar Então, vamos para o próximo da lista O Multilaser H Que foi um smartphone, assim, uma marca nacional Que lançou e ele traz um processador realmente muito bom Comparado a todos aqui que a gente vai comentar É meio que um dos melhores processadores Por um preço, assim, muito acessível Ele está na faixa de R$ 1.300, R$ 1.350 Depende da promoção e onde você vai comprar E como você vai pagar também Mas ele é um smartphone bem legal E voltado no quesito desempenho E traz processadores na Apple 710 4GB de RAM, 64GB de armazenamento Assim, realmente o foco dele é desempenho Ele ainda traz uma boa bateria De 4.000 mAh Uma pontuação no TUTUI de até 250 mil pontos Assim, meio que no desempenho É assim, Redmi Note 8 Pro Tem a maior pontuação Eu até anotei aqui Depois seria o Multilaser H Depois o Mi 9 Lite Mas enfim, todos rodam Estou falando que é um pouquinho mais potente ainda Então o Multilaser H traz uma tela de 6.3 polegadas Full HD também A bateria de 4.000 mAh Câmera principal de 32 megapixels Assim, é um smartphone legal Fiz um vídeo sobre ele Não é um smartphone super bonito É um smartphone bem simples ali na aparência Todo preto e tudo mais Mas o que importa Porque ele vai rodar seu Fortnite Traz uma bateria legal Assim, as câmeras Não é de jogar fora É uma câmera legal Que dá pra você tirar fotos razoáveis também Assim, pela faixa de preço dele Meio que tá ok Tá meio que Ele tem o seu destaque ali no desempenho Como os outros intermediários Que tem Ah, uma câmera talvez melhor Mas o desempenho deixa um pouquinho a desejar O foco dele é desempenho E o Fortnite Ele foi que uma beleza E por último A gente tem o nosso querido Mi 9 Lite Que eu gosto bastante Acho muito bonito E também tá num preço Assim, bem legal Ele tá custando R$1.400,00 mais ou menos Lá na Amazon Brasil também Vai ter links na descrição E ele vai te entregar Uma tela AMOLED Uma das Assim, o Galaxy A51 Também tem uma tela dessa O leitor digital na tela Assim como o Galaxy A51 Que é bem bacana É um smartphone Bem atualizadinho Que vai te entregar Bastante coisa Assim, a experiência De jogar numa tela AMOLED Também é bem legal Os pretos são realmente pretos Você tem aquela A tela um pouquinho melhor Não só pra jogar Como pra usar no dia a dia Também Vai te ajudar bastante Ele tem um processador Também Snapdragon 710 É um dos mais potentes Aqui da lista também 6 GB de RAM E 64 de amazamento A minha versão Você pode pegar a versão Com um pouquinho mais de amazamento Também E a bateria De 4030 mAh A bateria dele Só perde pra O do Redmi Note 8 Pro Mas é um bom smartphone Sim Também traz câmeras boas De 48 megapixels A câmera principal De 32 megapixels É um smartphone Realmente Que tem tudo Tudo de bom Pra oferecer Traz USB tipo C Entrada pra fone de ouvido Enfim É um smartphone bem completo Bem bonito Já tem vídeo dele no canal também Assim É realmente Uma das melhores opções Se você quiser jogar Fortnite E ter uma boa tela Uma boa câmera E uma boa bateria Tem um smartphone bem bonito O Mi 9 Lite É uma das melhores opções Assim que Eu gostei E é um dos melhores Custo-benefícios também Aqui dessa lista É claro Você tem o Galaxy A51 Porém 600 reais mais caro Que também oferece tudo isso Talvez o processador Também não seja Tão potente Como o do Nosso querido Mi 9 Lite Lembrando Vai ter links deles Aí na descrição Se você se interessar Você já sabe Que todos rodam Fortnite Testei aqui Joguei Utilizei a conta do meu irmão Como é que ele viu esse vídeo Porque Eu não sei se eu fiz alguma coisa Porque eu não jogo Fortnite Falei A galera quer Beleza Vou testar E é isso Entrei na conta dele E eu fiquei com preguiça De criar 4 contas Então eu tinha que instalar No celular Testar Porque não dá pra abrir Com vários dispositivos Parabéns Epic Games Tá seguro Tá seguro Então Se meu irmão Estivesse jogando em casa Ele ia me ligar Falar O que está acontecendo Com a minha conta Que não dá dono pra entrar Porque Eu estou usando aqui Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Link dos smartphones Está na descrição Os links vai estar Com os melhores preços A bateria descarregou Por isso está rodando um take E eu estou comentando Aqui no final do vídeo É isso Deixa o like Comenta o que você achou Tem outros smartphones Que rodam Com certeza Como alguns tops de linha Porém mais caros Eu quis trazer smartphones Até R$ 1.400 Realmente É um dos preços Mais baratos Para você jogar Com tranquilidade Em um smartphone Tem outras opções Tem outras opções Mais baratas Que eles podem rodar Num iPhone 6S Porém aquela coisa Você roda o Fortnite Só que você compra Uma tomada também Ou uma bateria gigante Para andar com você Porque não vai te entregar A melhor experiência de câmera A melhor experiência de bateria Então você só vai jogar Fortnite Tem que trazer smartphones Que vai te entregar Muita coisa Além de jogar Também Para você realmente Ter um smartphone Porque se você quiser Só jogar Fortnite Você ia lá e comprar O videogame E pronto Então É isso Deixa o like E valeu